Os hermanos deram uma surra na Croácia e é isso. Você já conhece a 1xbet? Então deixa eu te contar que a 1xbet é uma das maiores casas de apostas do mundo. Aqui você encontra absolutamente todos os esportes, inclusive os eSports. O que você está esperando? Corra para a 1xbet e faça a sua aposta. Link na descrição. A Croácia cumpriu sua sentença. Encontrou-se com a Argentina endiabrada. É, a Argentina vai mostrar para o Brasil como é que ganha da Croácia com esse cara aí. Te prepara, Modric. E sai do meio que vem peia pela frente. O infeliz que fechou o gol contra o Brasil começou a trabalhar logo cedo. Até demais. O goleiro chegou como se fosse o Júnior Baiano jogando rugby. Pênalti com força. E é claro que é o ET de Vaginha que vai bater. E pegue lá na gaveta, 1x0. Vai buscar, goleiro? Pegava nem a pau. E esse outro gol, João? O menino saiu levando bola, jogador, gramado. E fez um gol caceteiro. Olha a furada do bizonho. Ei, Laiá. E o bruxo gostou. Olha isso. Quase se cagou de susto e o outro ainda ia fazendo contra o bizonho. Goleiro véi pegou bola mesmo, Chicó. É porque a Argentina estava mais animada que cachorro encontrando cadela no cio. E como pedra fura em água bate, tanto é mole até que é peia. Messi faz o lereado todinho para os hermanos fazerem 3x0. Tem condição desse homem ser normal não, Chicó. Só pode ter um imã, dá a bola para o pé desse frechado. E a Croácia não fez nadinha não? Fez. Teve essa bizonhada de Modric. Foi bem na testa. Ah! Ah! Ai, como dói. Eles até acordaram no final, mas o problema é que tinham que fazer uns 17 gols. Eita, que essa final entre Messi e Mbappé vai ser mais agoniada que barata de barriga para cima. E vai ser PSG mesmo. Presepada só presta grande. Ah! Ah! Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da classificação da Argentina contra a Holanda. Ficou pau demais! Clique aí! E aí